Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bem bacana, é três não né cara, a Gamescom Eles irão comparecer a Gamescom Eles confirmaram hoje com o Wii Football E também com um jogo chamado Yu-Gi-Oh! né rapaziada, que também é produzido pela Konami E também é bem bacana e bem interessante Né rapaziada? E é bem legal Ver que a Konami sim irá comparecer ao evento Porque é mais interessante pra nós termos Informações concretas, tá ligado? Não é aquele dia Completamente sorteado, agora sim Sabemos que a Konami irá comparecer ao evento e irá levar O Wii Football, então basicamente Durante esses dias em que o evento estará rolando, nós receberemos Muitas, muitas, muitas coisas mesmo relacionadas Ao Wii Football, em quais dias A Gamescom estará rolando, Manuel? A Gamescom Estará rolando do dia 25 Até o dia 27 de agosto, então teremos Basicamente três dias de evento, de 25, 26 E 27, que será o último dia de encerramento Durante esses dias devemos ter Muitas informações, devemos ter maratonas de coisas Saindo relacionadas ao Wii Football, a Konami confirmou Que além de estar no evento Vai levar o game e o Wii Football para liberar Muitas coisas sobre ele, como eu falei pra vocês Devemos ter, é claro Os anúncios dos novos parceiros Os novos parceiros que prometem ser bombásticos A Konami também falou que tem uma grande bomba Para soltar nesse dia, então eles confirmaram Que o dia 25 vai sair uma grande bomba Que nós não fazemos nem ideia do que se trata E no dia 25 devemos ter isso disponibilizado E é claro que é o mais esperado por todo mundo Que se trata da gameplay do jogo No dia 25 também deve ter a gameplay Sem falar que nesse evento Na verdade se fosse um evento presencial Era mais chance de estar acontecendo Porque normalmente quando tem a Gamescom É quando já começa a se aproximar Os lançamentos dos jogos Porque vamos supor O game vai sair um mês antes da Gamescom Um mês depois da Gamescom, tá ligado? E normalmente na Gamescom É um evento onde reúne certos fãs de games Certos gamers, né rapaziada? E já tem alguns jogos lá Para a galera estar testando, tá ligado? E normalmente o PES já está entre eles Para ser testado, tá ligado? Então já tem gente que comparece ao evento Já pode ir lá e jogar o PES Antecipadamente e tal É uma versão bem demo mesmo Bem demonstração Só que como esse ano não será presencial Acho difícil, né? De ter pessoas testando o jogo, né? Então isso já se dificulta bem mais Porque normalmente Tem muitas pessoas que testam o jogo, tá ligado? E nós temos 3, 4, 5 gameplays disponibilizadas De uma versão demo Onde joga com o Barcelona Essas equipes mais padrões, tá ligado? Do jogo, que são parceiras E as pessoas ficam lá testando, tá ligado? Nesse evento Quando ele é aberto ao público Agora que não será Realmente acho muito difícil, né? Eu acho que eles vão liberar só uma gameplay Não completa Mas é uma gameplay de 5 minutos Só para nós termos uma primeira Na segunda vista Uma terceira percepção De como estará, sim, a gameplay Já que nós já vimos a beta Já vimos o trailer E nós estamos com muita expectativa Com que realmente a Konami consiga melhorar ainda mais Do que foi mostrado no trailer Que não agradou muito a comunidade Não, né, cara? Nem um pouco, para falar a verdade Mas aí, quais são suas expectativas? Anota aí na sua agenda, cara Não perde esse dia 25 a 27 de agosto Na verdade, faltam cerca De 16 dias para o início do evento, né, cara? Então vai passar voando, mano Duas semanas Um pouco mais de duas semanas Ele já se inicia É claro que assim que o evento se iniciar Nós iremos trazer vídeos todos os dias Aqui até 2, 3 vídeos por dia Para cobrir vocês de tudo Que sair na Gamescom Então é importante vocês Se inscreverem aqui no canal, cara E antes de fechar esse vídeo Não esquece, mano Clica no gostei aqui abaixo Se o gostei sempre me ajuda demais A continuar trazendo vídeos aqui para o canal, né, cara? E também se inscreve aqui Para não perder nada Eu vou ficando por aqui Até a próxima E... Falou! E... Transcrição e Legendas Pedro Negri